Olá pessoal, todo mundo me ouve? Ótimo, Rogério, Vitor, Atavora, Danilo, Rogério, Pedro, Marcelo, ok. Bom, dá para perceber que todo mundo está ouvindo. Está ótimo. Bom, a gente vai fazer hoje um webinar sobre a Miracis, mais especificamente para vertical de varejo, para soluções que eles têm, que esse VMS da Miracis tem disponível para vertical de varejo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eric Beraldo, eu sou gerente de marketing aqui da Axion. Quem vai fazer a apresentação com vocês vai ser o Rui, ele é realmente da Miracis. Eu vou fazer a apresentação dele. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, isso é importante, deixem no chat, vamos entender o chat como um estacionamento de perguntas, que ao final o Rui vai terminar a apresentação dele e responder as perguntas que estiverem aí no chat. Rui, a palavra é sua. Pessoal, espero que vocês gostem. Ao final, eu vou deixar um link com uma pesquisa de satisfação, mas isso ao final eu retorno e deixo esse link com todos, ok? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rui Branchini, eu sou diretor de tecnologia da Miracis, do Brasil. E a convite da Axion, nós decidimos preparar essa apresentação para conversar sobre varejo. Como a gente ainda não tem um referencial de quais integradores, quais as propostas, as perspectivas que vocês têm de atuação no varejo, imaginamos que hoje vocês já tenham alguns clientes trabalhando nessa área de integração, de lojas, até mesmo de uso de inteligência para os clientes varejistas. Então, nós vamos deixar para o final, para perguntas mais específicas, cases mais específicos. A apresentação é curta, porque o foco é diretamente ligado ao varejo, então eu vou deixar um espaço maior aberto para a gente discutir um pouco mais dessas opções. Então, as perguntas que forem sendo colocadas no chat, eu vou respondendo, vou repetir a pergunta, e aí eu vou respondendo conforme as possibilidades que o Miracis tem de atender nesses casos. Então, em primeiro lugar, apresentando o modelo Miracis de atuação junto com o distribuidor e com os integradores, parceiros, eu queria aproveitar agora a oportunidade para falar um pouco sobre o que a Miracis tem de diferencial para esse mercado, então eu acho que a coisa que mais chama a atenção para o mercado de VMS, ou até mesmo de DVRs, Stand Alones, na área de varejo, é o desafio de conseguir fazer tudo ficar dentro de uma mesma plataforma. Então, normalmente, e isso é uma tendência normal do varejo, você tem muitas câmeras, muitas câmeras investimentos em hardware, coisa que centros de custo em geral acabam não... Então, mesmo quando o integrador é chamado, o gargalo sempre fica na relação de custo para o... Então, a ideia de começar a trabalhar com o VMS, e esbarra em vários desafios. Então, a primeira coisa é aquela coisa do crescimento sustentado, onde você vai continuar utilizando o parque, muitas vezes, analógico, muitas vezes, vocês vão estar tendo que... plataformas distintas, aí várias marcas... Naturalmente, quando você vai buscar informações de lojas muito longe, você vai ter limitação de banda, se você estiver usando câmeras IP, essa limitação começa fora ainda, a questão de você poder ter um custo de armazenamento plausível com esse cliente que está buscando uma solução, muitas vezes, de segurança, mas não quer bancar o storage daquelas imagens por muitos dias. Então, nós vamos trabalhar em cima desse webinar, baseado nesses desafios que existem dentro do monitoramento centralizado, e vamos falar um pouco de videoanálise, especialmente de uma ferramenta que a Miracis trouxe com exclusividade para o Brasil, que trata exatamente da possibilidade de você utilizar algoritmos de análise de movimento dentro de lojas, hospitais, bancos, com finalidades de marketing, com finalidades de avaliação de pessoas. Então, só para quem não conhece, a Miracis, ela é uma empresa finlandesa, ela é uma das pioneiras no mercado de VMS, trabalhou durante os primeiros 10 anos muito forte com bancos na Escandinávia e no Norte da Europa, é uma empresa que teve que desenvolver, na década de 90, soluções para storage, pela alta demanda que existia de dias de gravação, entre os bancos, especialmente os bancos nórdicos, eles exigiam 90 dias de gravação, e na época não existia nem a compressão, essa chamada H.264. Então, vocês imaginem uma gravação de câmeras IP, na época, em MPEG, por 90 dias. Então, a Miracis acabou desenvolvendo uma parceria muito forte com funcionários da Nokia, principalmente, que eram os principais desenvolvedores da Miracis, para conseguir otimizar os recursos de storage. Mas vamos falar um pouquinho disso daí logo em seguida. Principalmente em função dessas inovações que foram geradas a partir da parceria dos primeiros 10 anos, a Miracis começou a investir forte em R&D, em pesquisa e desenvolvimento, e acabou trazendo interfaces um pouquinho melhores do que o mercado de VMS tem até hoje no mercado. essas interfaces mais robustas, que foram por matrizes. A Miracis, já no início da década passada, já tinha uma interface um pouquinho mais amigável. Vocês vão conferir isso daí mais adiante. E a Miracis veio para o Brasil, há três anos atrás, com um desafio de conseguir combater aí no mercado o principal player, que já detinha aí 70, 80% do mercado, e também se posicionar com um preço compatível, com o que o mercado podia pagar, e ao mesmo tempo conseguir trazer alguns dos diferenciais dos cases de fora do país, para servirem de exemplo aqui, especialmente esse caso do varejo, que nós estamos tratando hoje. Bom, é preciso frisar também que a Miracis, ela é concorrente direta de alguns dos maiores players do mundo, no globo, e que entrou, nesses últimos cinco anos, nos Estados Unidos, no México, e no Brasil. Então, nas Américas, a Miracis ainda é muito nova, ainda demanda uma penetração diretamente dependente dos integradores, e principalmente dos distribuidores, que estão pulverizando a nossa solução. Estou vindo de uma gripe aí, está difícil de falar muito. E nessa dependência, o que a Miracis inovou? com relação principalmente à mão de obra, para que a gente pudesse ter um pouco mais de percepção de o que o mercado necessita. Então, nesses três primeiros anos, nós tivemos muita participação nos projetos finais. Então, independente de a gente entrar no momento da POC, independente de a gente entrar no momento de conhecer a demanda que o cliente tem para dimensionar a solução, nós acabamos indo até o final dos projetos. Ou seja, ajudamos os nossos integradores a entregar todas as soluções que foram vendidas em diferentes nichos, para que isso pudesse dar um conforto maior para o integrador em começar a trabalhar com a nossa solução. Então, a partir de determinados projetos em que o integrador já está mais confortável, já conhece a solução, então a gente desata um pouco essa relação de demanda da nossa mão de obra, e passamos a fornecer um suporte 8x5 telefônico ou por acesso remoto pontualmente quando é necessário. Lembrando que tanto esse suporte quanto as nossas certificações são gratuitas. Esse é um esforço que a Miracis do Brasil decidiu fazer para que essa penetração fosse mais sólida. Está certo? Então, com relação à ferramenta, alguns de vocês que não conhecem, a ferramenta já tem, assim como os outros, um atendimento tanto ao mercado analógico quanto ao mercado IP, então são através de placas de parceiros nossos, placas da própria Miracis para o mercado analógico e mais de 2 mil modelos de câmeras IP já integrados no nosso sistema. Vocês vão ver aí nesse slide de forma bem rápida um pouquinho da cara do Spotter, que é o nosso principal client. Nesse client, vocês conseguem ter acesso tanto a câmeras quanto a dispositivos, localidades diferentes e algumas inovações que foram determinadas por uma equipe de R&D da Miracis que identificou que para os usuários era interessante a gente ter modularidade por abas. Ou seja, então imaginem que vocês possam ter dentro de cada aba as câmeras referentes a cada loja que está sendo monitorada, a cada unidade que está sendo monitorada. Isso independente de você poder formatar por loja, você pode formatar isso por sequência, por demanda, por tipos de alarmes, ou seja, a relevância aqui é ilimitada. Você pode colocar qualquer tipo de informação, tanto de câmeras quanto de alarmes, quanto de entradas de áudio, entradas digitais ou saídas digitais e construir dentro de cada aba aquilo que é mais interessante para o monitoramento centralizado. Vocês vão notar também que o Miracis tem também uma outra aba, tudo isso aqui é modular, ele pode abrir e fechar, você pode deixar ele baseado em arraste do mouse, ele aparece, ou você pode deixar fixo. Eu não vou me conter muito nos detalhes da operação para a gente poder frisar mais a questão do varejo e poder responder as perguntas mais pertinentes ao que vocês têm mesmo de demanda. Mas vocês podem ver que vocês conseguem em cada aba dessa, vocês podem ver os movimentos, bastando que você arraste cada uma dessas imagens para a questão aqui da linha de tempo. Então aqui na linha de tempo vocês podem ter a opção de gravar, selecionar um trecho de várias câmeras ao mesmo tempo, até oito câmeras ao mesmo tempo. A escalabilidade para cada uma dessas abas aqui vai até um mosaico de 10, 12 por 12, que dá um total de 144 câmeras para videoaula. Então para alguns NOCs, isso acaba economizando muito no investimento de software de videoaula, o videoaula preparado com placas pertinentes à capacidade de vídeo que você quer suportar e o Miraciz ele faz o monitoramento de até 144 câmeras de uma vez só. O gerenciamento é tudo feito também por drag and drop, você só arrastar e construir o mosaico desejado. o básico do Miraciz ele permite que você faça essa modularidade de imagens e de abas, não é necessário comprar nenhum tipo de licença, mas existem produtos específicos para videoaula quando você quer controlar um determinado de um operador para o videoaula. Então como a gente vinha falando no início da apresentação, o mercado ele consiste inicialmente no entry level onde se utiliza muitos stand alone, mesmo que sejam VMS, é onde a gente impacta mais em questão de inicialmente o cara vai monitorar somente uma loja, vai monitorar somente uma localidade, então ele não necessita muitas vezes de um VMS. Mas a partir de um segundo momento onde ele já começa a precisar integrar mais números de stand alone, onde ele já começa a ter que utilizar recursos um pouquinho mais sofisticados como por exemplo geração de alarmes, controle de eventos, estatísticas de eventos, então já é necessário utilizar um software de video monitoramento que possa integrar esses stand alone, que possa gerenciar essas informações estatísticas que não são referentes somente a imagens. O terceiro nível é esse nível control center onde você começa a controlar de uma localidade só várias localidades, você passa a ter uma efetividade maior sobre pesquisa forense, você começa a utilizar recursos de pesquisas avançados sobre imagens, utilizando recursos por exemplo de cor, onde você identifica que um determinado suspeito naquele dia estava usando a camisa azul e você precisa localizar em 18 câmeras de uma localidade todo mundo que utilizou a camisa azul. Então esses recursos já começam a ficar um pouquinho mais evidentes quando a operação demanda um pouco mais de recursos. E por último, o último nível são esses níveis onde a gente está ouvindo muito ventilar, que é o armazenamento na nuvem ou mesmo o gerenciamento através de cloud onde você tem possibilidades de gerenciar menos imagens e mais alarmes. E aí sim quando você identifica um alarme pertinente você vai buscar aquela imagem para permitir que aquele gargalo que nós comentamos no início de banda larga não ocorra. Então aonde inclui o Miracis nesses cenários? Em todos os cenários. Então mesmo naqueles cenários onde ainda vai se rodar o Standalone as ferramentas que o Miracis oferece vão permitir integração com alarmes controle de acesso leitura de dados geração de relatórios estatísticos a gestão de todo o parque integração com outros sistemas e por fim você fazer um armazenamento em cloud reduzindo até mesmo custos de infraestrutura. muito bem com relação a esse mercado que vai do analógico para o digital e acredito que muitos de vocês que estão buscando soluções para o varejo vão encontrar essa força muito grande do mercado analógico pelo baixo custo de câmeras e vão enfrentar naturalmente um desafio de conseguir absorver o parque antigo de um determinado cliente ou mesmo utilizando o parque antigo do cliente começar a entrar com o mercado IP. para essas soluções nós nesse projeto que a gente definiu para o Brasil de atender os clientes desde as demandas iniciais de cada cliente final nós estabelecemos que é possível a gente fazer alguns cálculos em termos de custo de investimento que tornam o mercado IP muito próximo do analógico. Então mesmo que isso seja escalável seja feito em etapa nós temos algumas possibilidades alguns exemplos de como a gente consegue provar tanto para o integrador na hora de atender o distribuidor quanto para o cliente final que o investimento no mercado IP acaba se tornando viável pela escalabilidade pela durabilidade pela questão do investimento em cabeamento e a Miracis pela experiência que tem nessa transição do mercado analógico para o digital e que iniciou trabalhando com plataformas híbridas já ela acabou fazendo algumas boas parcerias com fabricantes de DVR de placas de captura e as nossas licenças elas já são por padrão válidas tanto para câmeras analógicas quanto para câmeras IP nesse quadro vocês veem alguns dos parceiros que a Miracis tem em vários segmentos Miracis é um software de alto padrão de mercado que especialmente na concorrência com empresas como Milestone Genetec ISS entrou com alguns diferenciais no início da década de 90 que foi um vínculo com parceiros de analítico então vocês vão ver aqui parceiros esses parceiros todos aqui já existem com o início da Miracis então a Miracis desenvolveu uma interface vocês vão ver logo mais adiante em um slide eu mencionando isso onde qualquer algoritmo de análise de vídeo que vocês queiram utilizar ele já é compatível com o Miracis a Miracis criou uma plataforma que é aberta a isso quer dizer se você escolher trabalhar com Agent VA Objective Video Carmen qualquer tipo de algoritmo vocês podem com o Miracis mesmo que vocês comprem a licença diretamente com eles e comprem no Miracis apenas a gravação das imagens esse é o principal destaque que eu gostaria de deixar nesse slide para a gente não entrar em maiores detalhes agora em toda a apresentação só um adendo para todos os integradores que quiserem fazer uma certificação quiserem se aprofundar nos detalhes do que o Miracis oferece um nível estanto aqui na Axion quanto na nossa sede através da parceria com a Axion para se aprofundar tanto na questão da certificação técnica quanto na questão de treinamento técnico comercial na capacitação de como montar um orçamento preparar um documento específico nós apoiamos os integrações nesses aspectos tá legal? com relação a integrações que foi isso que eu mencionei agora a Miracis ela criou essa plataforma de UOD e UDD UOD significa Universal Output Driver e UDD significa o inverso disso é a comunicação do que sai do Miracis para um determinado software e o que o Miracis consegue coletar de um determinado software então seja um algoritmo seja um dispositivo uma catraca uma controladora de alarme independente da tecnologia que for ser utilizada o Miracis desenvolveu essa possibilidade de integração para facilitar situações como por exemplo no varejo mesmo nós temos com relação a ponto de venda então muitos supermercados principalmente na Europa eles utilizam uma conexão entre o que está sendo passado de produto e câmeras então o que acontece em geral eles procuram ter dentro da imagem que está capturando o produto na hora da leitura do código de barras e a imagem os caracteres daquele produto e o preço que está sendo cobrado e tudo isso fica gravado em banco de dados para facilitar uma auditoria se houver um erro por exemplo de passar um produto a mais um produto a menos ou um produto que não foi passado para essa finalidade o Miracis criou essa ferramenta de integração que permite por exemplo a integração do RP dos para a gravação da imagem com relação a limitação de banda em geral vocês vão entender para quem ainda não vivenciou esse gargalo que de repente o supermercado definiu uma luta porque definiu que vai utilizar a CFPV e que ele agora quer monitorar remotamente que ele vai precisar investir em banda larga por N razões a gente sabe que a banda larga no Brasil ainda é muito frágil nós não temos ainda uma malha de distribuição de internet suficiente para comportar veiculação até de dados convencionais que dirá de câmeras IP que hoje quando a gente parte da premissa de utilização de câmeras IP a gente já está falando em imagens HD então para esses casos independente do que o Miracis tem para diminuir esses gargalos são produtos como o Gateway Server Multistreaming Multicasting Truecasting e a geração de metadados eu vou me focar um pouco mais nessa questão de utilizar a banda para ler eventos e não ler imagens as gravações em alguns casos convém que elas sejam feitas localmente e que um backup remoto de imagens com menor resolução possa ser feito remotamente então para esses casos a gente tem alguns expertise já pela vivência que a gente teve com alguns clientes para compartilhar com vocês integradores tá legal a questão do Multistreaming e do Multicasting para quem não sabe ele funciona em paralelo primeiramente o Multistreaming ele com os fluxos independentes das câmeras ele pode gerenciar a qualidade desse fluxo o número de frames que esse fluxo vai ter na gravação ou na visualização e a distribuição disso é feita pelo próprio Miracis para os clientes tá independente disso ser feito dentro da mesma rede ou fora da mesma rede tá remotamente então em geral o que se utiliza o primeiro streaming para gravação uma alta resolução e um baixo número de frames porque essas imagens vão ser acessadas já em característica de playback então o mais importante é você ter uma boa identificação do frame e não muitos frames já para visualização on time não demanda uma alta resolução você pode economizar em termos de banda larga você pode economizar em termos de distribuição de fluxo dentro da mesma rede mas você vai ter um alto número de frames por segundo o multicasting significa que a distribuição dos frames de cada câmera utilizam o mesmo fluxo também economizando banda na rede local ou se for via internet isso um DVR por exemplo não permite então o que normalmente acontece é que cada DVR vai soltar para 3 clientes 3 streamers é por isso que vocês veem muitas vezes nos stand-alone limitação de número de clientes porque esse recurso de multicasting normalmente somente um software de VMS é que gerencia o que é o true casting o true casting é uma ferramenta muito importante principalmente para centrais de monitoramento ela não é novidade para algumas câmeras que tem esse recurso mas é novidade no mundo de VMS a Miracis mais uma vez lançou isso em primeira mão o true casting nada mais é que o próprio client da Miracis poder enxergar diretamente a câmera sem precisar acessar a gravação isso ocorre em casos onde o DVR está passando por manutenção onde existe alguma falha de rede interna onde existe alguma falha no servidor e até o servidor subir com o failover que vai substituir ele em casos de roubo de equipamento em casos de incidentes em geral incêndio enchentes etc os clientes do monitoramento conseguem enxergar diretamente as câmeras então a facilidade que isso pode gerar para o operador de uma central de monitoramento é que ele não vai perder a visualização do que está acontecendo naquele momento a questão da visualização remota quando existe uma necessidade de atender um determinado cliente remoto que está com uma banda larga muito baixa por exemplo a gente consegue utilizar um terceiro streaming com baixa resolução e baixo número de freios e por último e não menos importante com relação a segurança são as câmeras que detêm esse armazenamento local na própria câmera com cartões SDK isso chama-se Edge Storage e alguns fabricantes de câmeras já tem essa gravação no storage no SDK com a compressão H.264 para todos esses que tem compressão H.264 gravados o Miracis lê automaticamente quando a rede se estabelece então se houver algum tipo de interrupção e o SDK começar a acumular informações de gravação de vídeo quando voltar à rede o Miracis vai reconhecer que essa câmera tem um delay de imagens no banco de dados vai puxar primeiramente as informações do SDK e em seguida continua gravando as imagens online um outro recurso importante de mencionar principalmente quando a gente fala de escalabilidade de gerenciar muitas lojas é essa questão da estabilidade do sistema sabemos que principalmente em parques legados onde existem muitas câmeras que eventualmente ficam fora do ar existem dificuldades até de elétrica problemas de cabeamento o Miracis ele tem nativamente sem precisar de comprar nenhum recurso a mais do que a licença base ele passa a gerar uma estatística de eventos gerados apenas com relação a instabilidade do sistema então à medida que vocês se aprofundarem mais nos recursos do Miracis a gente puder fazer a certificação vocês vão entender como o Miracis está avançado nessa questão de monitoramento de câmeras fora do ar HDs que por exemplo podem estar gravando menos tempo do que o tempo planejado tudo isso numa plataforma única onde vocês vão conseguir por exemplo provar para o cliente que às vezes é necessário investir mais em um determinado cabeamento porque aquilo anda falhando muito ou que é necessário investir em um determinado tipo de câmera diferente porque esses números começam a falar mais do que aquelas suposições que normalmente a gente tem em ambientes um pouquinho mais brutos a questão do custo de armazenamento que eu falei para vocês e que leva vocês a terem um pouco mais de economia na hora de projetar uma venda ou até mesmo de provar para o cliente final que o investimento dele vai ser menor e a resiliência de armazenamento é a mesma aqui foi feito um slide pelo nosso pessoal de marketing tentando exemplificar um pouco mais sobre como funciona o sistema de gravação do Miracis é um sistema de gravação patenteado onde ele começa a dar para vocês uma ideia do quanto é importante misturar os frames na hora da gravação então aqui nesse slide vocês vão ver uma sequência de frames sendo gravadas dentro de um mesmo HD então aqui você tem uma sequência de imagens que pode ser de um dia de uma semana de um mês dependendo do quanto aquele HD suporta de forma que no momento em que um HD pode estar danificado perder alguns clusters ou até mesmo o volume que ele foi composto desmontar você vai perder sequências integrais então nesse caso o que que normalmente o pessoal faz estabelece um formato de armazenamento em RAID 4 RAID 5 ou até RAID 10 que é uma redundância ou seja se você vai ter lá 8 teras de armazenamento você vai separar 2 3 4 até até 50% por exemplo de armazenamento para fazer um espelhamento dessas informações para que quando aconteça um problema como esse não haja perda de imagens então para economizar conforme eu falei para vocês no início da apresentação sobre a referência que os bancos europeus deram para a Miracis o desenvolvimento da Miracis eles criaram um sistema chamado Miracis Security Data Distribution ele faz o que? ele mistura as imagens na hora da gravação nos diversos volumes ou HDs que vocês determinarem dessa forma se houver perda de um HD físico vocês vão ter uma resiliência grande em termos de imagens porque em linhas gerais você vai perder alguns frames e não toda uma sequência de imagens isso aqui é muito interessante eu vou até procurar abrir um outro slide aqui o que exemplifica melhor para vocês essa essa referência de custo por exemplo então em geral o que um sistema de VMS representa num projeto de CFTV em média 10% se você estiver usando muitas câmeras analógicas você vai ter em média 15% quer dizer não mais do que isso mas como é que 10% pode impactar no restante do projeto é exatamente com relação a storage quando você tem uma demanda por exemplo muito alta de storage vou ver se abriu aqui estão todos aí vendo o slide do 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 muito bem é esse slide funciona essa gravação então o Miracis ele cria cabeçalhos onde em cada cabeçalho ele vai fazer a distribuição de frames e em blocos de dados distintos então o que acontece por exemplo se você tiver aqui uma gravação de 1 frame por segundo em 4 HDs e tirar 1 HD ele vai perder dessa sequência ele perdeu 3 frames de 12 frames ele perdeu 1 quarto e se você tirar 3 HDs ele ainda preserva 3 frames de 12 ou seja numa sequência de 12 segundos você vai ter 1 segundo preservado pulam 3 segundos o 4 segundo está preservado também então isso evita que sejam feitos grandes investimentos especialmente em storage isso acaba economizando muito para redes varejistas que precisam ter muitas câmeras gravando muito tempo ok uma outra vantagem também do sistema de gravação é que você não desfragmenta muito os HDs de forma que o sistema não fica lento com o tempo tá então não há necessidade de fazer defrag em nenhum momento utilizando tecnologia Miracins e comparando em termos de custos se você comparar com o RAID 5 que consome 1 quarto de HDs você vai ter uma economia de 25% em HDs você estiver utilizando o RAID 10 uma economia de 50% em HDs se você estiver utilizando o RAID 6 uma economia de 40% em HDs e assim por diante conforme o número de RAID escolhido para a redundância bem eu acho que em linhas gerais eu já passei pelos principais itens do Miracins base e agora a gente vai falar diretamente do varejo uma vantagem inteligente de utilizar recursos de analítico para atendimento ao varejo é que eventualmente vocês vão utilizar analíticos em poucas câmeras com contagem de pessoas por exemplo fluxos em shopping centers para você entender e montar uma comparação para o teu cliente do número de pessoas que trafegam naquele corredor durante uma semana e a contagem de pessoas que entrou em cada uma daquelas lojas então imaginem vocês a possibilidade de informar o varejista dando um percentual de pessoas que consumiram dentro daquela loja só que no montante geral de câmeras que existem é um percentual pequeno que vai ser utilizado para uma contagem como essa um outro recurso que eu separei aqui para mostrar para vocês são as ferramentas de heat map que mostram o mapa de calor dentro de uma loja dentro de um shop center dentro de uma área grande de movimentação de pessoas eu acho que esse também é um grande chamariz para o cliente comprar a solução da Miracis adquirir a solução através de um integrador porque o Miracis permite que esse recurso mesmo que seja utilizado em pequeno número ele faça todo o diferencial para utilizar todo o resto da solução então eu vou apresentar para vocês em primeiro lugar a questão das contagens eu acredito que muitos de vocês já conhecem grande parte das soluções que existem de mercado para contagem de pessoas não é uma grande novidade Eric faz um favor copia dessa apresentação o vídeo que está na área de trabalho da contagem no supermercado eu vou começar apresentando o HitMap que é uma ferramenta utilizada na própria interface do cliente na própria interface do software cliente que pode ser rodada tanto com imagens ao vivo quanto com mensagens gravadas nós vamos falar um pouco do HitMap combinado que é você poder comparar duas imagens em tempos diferentes ou montar um mascaramento único ou seja você tem três câmeras num corredor por exemplo e você quer unificar as três para fazer a contagem ao mesmo tempo ok o que é exatamente o HitMap o HitMap é uma ferramenta que vai começar a medir o movimento que acontece dentro daquela tela dentro daquela câmera aquela imagem e vai começar a esquentar mais nos locais onde tem mais movimento que nós estamos fazendo uma simulação com imagem no tempo real aonde ele começa a esquentar enquanto a pessoa está lá e à medida em que vai acumulando aquilo isso é muito visual dá para a gente entender visualmente fácil o que é possível de compreender então se você criar por exemplo em zonas determinadas quais são as marcas de produtos entendam não só como num supermercado pode entender como por exemplo no alto de uma feira quais são os estantes que estão sendo mais visitados podem entender como por exemplo no shopping center uma loja que está sendo mais visitada e ele vai acumulando essas informações em percentuais para que possa ser monitorado posteriormente nesse outro slide vocês vão ver que pode ser escolhido por exemplo uma data específica para que esse vídeo rode então mesmo que eu não tenha ativado o recurso desse analítico durante um determinado período eu posso escolher um vídeo e a partir desse vídeo ele vai computar para mim qual foi o movimento que aconteceu durante aquele período isso serve para informações estatísticas de comparação de tempo então é possível fazer com uma licença você faz com uma câmera por vez agora se houver necessidade de comparar mais de uma câmera você vai ter duas licenças e aí você vai poder comparar por exemplo o período de tempo do mês de março com o período do tempo do mês de abril então no mês de abril foi feita uma campanha de marketing para aquele produto e agora esse produto está saindo mais fizemos uma redução de preço em determinado produto e agora esse produto está saindo mais essas comparações para o varejo são muito chamativas então aqui está um exemplo disso se você quiser fazer a utilização de um mascaramento dinâmico quer dizer você consegue excluir por exemplo uma determinada área de interesse então por exemplo nas bordas da câmera não há interesse então você vai com uma ferramenta borracha muito simples você apaga a lateral que não interessa e dá a continuação na gôndola seguinte então aqui nós temos duas câmeras que compreendem um corredor inteiro tá certo? um outro recurso que o Hitmap pode dar é com relação exatamente a esse mascaramento você pode excluir por exemplo zonas de corredores não interessa corredores interessa somente gôndolas interessa somente porta de loja interessa por exemplo numa multidão em um evento público por exemplo como o Rock in Rio como um evento jogo de futebol por exemplo e você quer ter uma referência só de uma determinada área então você pode apagar as áreas que não são de interesse aqui tem mais um videozinho sobre o Hitmap combinado ele está apagando áreas que não são de interesse então em resumo a gente consegue identificar as zonas de maior movimento áreas que não são de interesse a gente consegue identificar principalmente em fluxos muito grandes de estacionamentos em portas de entrada ou saída de grandes estabelecimentos quais são as zonas de maior gargalo as zonas onde você tem mais movimento os horários principalmente tudo isso são informações muito valiosas para o cliente final que muitas vezes o próprio cliente final se interessa em se aprofundar nas demandas e isso é uma grande abertura que vocês integradores tem para ofertar para o cliente final a gente consegue gerenciar isso em mapas tudo online também não precisa ser local podemos combinar mais de um mapa como vocês viram as máscaras também são dinâmicas então durante a leitura você também pode fazer o mascaramento de áreas que não há interesse existe essa ferramenta de durabilidade quer dizer quanto tempo eu quero fazer a leitura daquilo e você pode fazer os hitmaps de material arquivado playback tá legal? então eu acho que essa é a primeira parte de analíticos e a mais importante do que a gente discutiu aqui agora para a gente poder abrir para perguntas e poder ter um pouquinho mais de foco nessas respostas o último vídeo que eu queria passar para vocês eu não sei se ele vai conseguir aparecer na tela sugiro que vocês me digam aí se não está aparecendo deixa eu ver aqui tá ok né? então esse vídeo em geral muitos muitos players de mercado trabalham com essa mesma plataforma o Miracis não é diferente a menos que vocês queiram utilizar outros tipos de algoritmos mais específicos algoritmos embarcados em câmeras por exemplo a gente sabe que alguns fabricantes de câmeras tem algoritmos de contagem embarcados na própria câmera o Miracis lê isso tá então isso aqui tá dentro de um shopping center pra contagem de pessoas de um determinado corredor pra outro podem ser feitos em diversos ambientes vejam que não é uma câmera a 90 graus que sempre é recomendado uma câmera a 90 graus a pelo menos 3 metros de altura essa câmera deve estar em cerca de 3 3 metros e meio de altura com uma uma angulatura razoável quer dizer tá conseguindo pegar 3 corredores 2 corredores paralelos e um transversal garante uma certa apuracidade pra pra pelo menos ter uma referência de comparação até com o próprio Hitmap então aqui é um exemplo muito simples você pode criar por linhas únicas de contagem por zonas existem muitos recursos no VCA tá gente no VCA que a Miracis comercializa tem cerca de 11 recursos distintos que podem ser configurados em até 40 zonas ou linhas dentro de uma mesma câmera então isso vai variar muito da câmera que está sendo utilizada se tiver uma câmera com um alto poder de frames um alto poder de resolução numa altura bem razoável bem alta é possível utilizar muitas zonas dentro de um VCA então eu gostaria de convidar vocês todos a terem um treinamento mais específico a se aprofundar entrar em contato comigo com o Eric Salles com o próprio Eric Beraldo aqui da Accion com os vendedores da Accion com o intuito de se aprofundarem mais nos recursos que estão que a gente está mostrando para vocês hoje muito rapidamente em 50 minutos eu queria abrir agora para perguntas específicas vou procurar responder o mais propriamente dedicado a isso aqui o Negri está perguntando sobre o hardware não vamos por partes aqui tem um recurso para aumentar aqui o chat você está falando de software como é o hardware desse sistema Negri o hardware ele varia de acordo com o número de câmeras resoluções frames por segundo que você vai estar querendo utilizar em geral o Miracis ele comporta até 128 câmeras por servidor ok e eu acho que o principal em cada projeto e isso é uma das coisas que nós definimos como eu comentei no início da apresentação nós definimos de fazer parte desde o dimensionamento do projeto com o integrador então se você tem um projeto de determinadas de X câmeras as câmeras são no modelo tal etc a gente ajuda a dimensionar esse projeto mas não existe um hardware específico nós trabalhamos com hardware padrão de mercado hardware montados não existe não temos um hardware próprio para rodar o Miracis ok tem uma pergunta sobre Mobotix sim está integrado com os modelos da Mobotix também se você preferir volta qual é o nome dele Pepe se você se interessar a gente manda para você uma lista com todas as câmeras integradas ok o Antônio pergunta se o VMS aceita tecnologias CVI TVI e AHD o que eu estou entendendo dessa sua pergunta Antônio é que são hardware de captura de vídeo analógico confere se sim a resposta é sim se está integrada foi uma das primeiras empresas de VMS a se integrar com RickVision quando a RickVision lançou a primeira placa da WDU então tem um alto nível de integração com o RickVision especificamente com o RickVision e as nossas próprias placas que são OIM também elas atendem também já a tecnologia de mil linhas ou TVI ou Full HD o Claudio pergunta se o sistema suporta qualquer câmera padrão ou um VIF 2.0 independente da marca a resposta é não porque a Miracis está integrada com o VIF 2.0 está ligada está integrada com até a última versão que a um VIF lançar só que o problema quase sempre de muitos fabricantes de câmeras é que essas câmeras vêm com o VIF embarcado no firmware diretamente de Taiwan dos tigres asiáticos lá da China e a gente acaba tendo algumas dificuldades por exemplo quando há necessidade de integrar IOs quando há necessidade de integrar áudio então alguns recursos eventualmente PTZs podem não funcionar adequadamente o que a Miracis faz nesses casos a Miracis manda a informação do que não está compatível no VIF no firmware da câmera e envia isso para o fabricante da câmera corrigindo uma nova versão de firmware então basicamente o Miracis funciona com alto número de câmeras no VIF mas existem sempre uma câmera ou outra que tem alguma dificuldade o Marlon está perguntando se a gente disponibiliza SDK para integração com o software proprietário sim não há restrições para integração a única coisa que a Miracis matriz exige da gente aqui no Brasil é que seja assinado um termo de confidencialidade uma LDA então esse termo é elaborado aqui mesmo pelo Brasil é assinado em nome da Miracis matriz e aí a SDK que de passagem é uma SDK bem simples bem fácil de integrar se a sua pergunta Marlon é com relação a softwares de controle de acesso por exemplo onde você quer utilizar o streaming que está sendo gravado esse desenvolvimento não demora mais do que 24 horas o Igor está perguntando assim preciso controlar os colaboradores de um centro de distribuição de varejo legal essa pergunta eles utilizam um colete com uma numeração há algum recurso que alerte caso identifique alguém sem colete bom vamos lá em geral existe um recurso para identificação de roupas que é feito baseado em cor um dos recursos de um produto nosso chamado VCA Advanced ele identifica por exemplo se uma cor foi capturada então a cada evento gerado por uma cor ele pode gerar um alarme seria interessante entender qual que é a demanda exatamente porque se isso é uma questão de segurança se o cara sem colete ele está inseguro a gente poderia a gente poderia elaborar por exemplo uma demo para você fazer um teste no ambiente para saber se esse recurso atende vale a pena a gente ter um pouco mais de briefing sobre qual a necessidade esse foi um recurso que nós não mostramos aqui Marcelo pergunta quais câmeras que posso integrar no sistema Marcelo se você deixar o seu e-mail para o Eric Beraldo você acha que já está no cadastro a gente encaminha para você essa lista de câmeras ok licença por DVR stand alone como funciona a licença preciso de apenas uma licença por DVR a integração com DVR para nós ela funciona por servidor então se eu tiver um servidor por exemplo que comporta até 128 câmeras eu queira ler um DVR compatível você quando comprar a licença base nossa você vai ter uma FII para acessar esse DVR não existe um pacote como é por exemplo com a Sevent ou com a Digiforte essa licença permite que você busque o DVR e tudo que contém nele essa parte aí quando houver necessidade a gente faz dimensionamento junto e eu explico em detalhes para você como é que funciona essa licença RickVision o que é exatamente RickVision RickVision tem um alto nível de integração com o Miracis tanto as câmeras que são comercializadas aqui no Brasil com outros nomes quanto os DVRs RickVision quanto as próprias câmeras da RickVision VMI é um dos maiores parceiros que a Miracis tem na Europa Otto vai ter sorteio de uma licença podemos bolar isso podemos pegar isso com o Eric Beraldo e fazer um sorteio de uma licença sim aqui nós temos uma pergunta pergunta do Rissachi se eu falei errado me desculpe é um sobrenome alemão esse tem ferramenta para poder dimensionar o hardware para a quantidade de câmeras storage e ter a configuração no servidor nós temos porém como o uso dessa ferramenta para nós varia de acordo com o tipo de hardware que vai ser adquirido então por exemplo se fosse para produtos Dell teria que ser um tipo de calculadora se fosse para produtos HP outro tipo de calculadora se fosse para produtos montados outro tipo de calculadora então o que nós fazemos quando você tem a demanda você manda a especificação para a gente e a gente responde em até duas horas o resultado da nossa calculadora considerando o chamado número de MPUs do processador e a partir desse número de MPUs do processador a gente indica algumas marcas alguns modelos que vão suportar então se você quiser ter por exemplo a liberdade de montar a sua própria máquina a gente só vai indicar para você o processador e a memória a ser utilizada o tamanho do storage sim existe uma ferramenta a gente pode até compartilhar isso mas como o modelo todo do nosso atendimento comporta esse dimensionamento como um todo eu acho que fica até mais prático para o integrador utilizar essa mão de obra nossa para ter mais segurança a gente documenta isso já antes do início do projeto a gente já manda para vocês o dimensionamento completo e documentado o Antônio pergunta se tem integração nativa com controle de acesso ou somente via SDK depende do controle de acesso Antônio com o Lenel nós temos com o Trielo nós temos com o Honeywell nós temos Paxton nós temos tem algumas marcas que já tem o controle de acesso já funcional tanto no encaminhamento do streaming da Miracis para o sistema deles quanto no inverso a gente conseguir capturar eventos dos sistemas de controle de acesso deles dentro do Miracis a gente vai funcionar como uma central de alarme por exemplo ok com relação a teclado joystick USB quais fabricantes estão homologados a Miracis homologou o protocolo DirectX então não existe uma referência de lista por exemplo de fabricantes homologados quando se trata de outro tipo de conexão então sim a Miracis tem a homologação com a Axis com a Belco mas quando se trata de USB em controle DirectX então a integração ela é aleatória evidente que alguns teclados joystick tem mais qualidade que outros então eventualmente por exemplo velocidade calibragem varia de acordo de um para o outro mas o Miracis ele lê a USB normalmente Ricardo eu não sei se você está perguntando isso porque você é fora de São Paulo Ricardo está perguntando se existem treinamentos online do software assim como o webinar que nós estamos fazendo com vocês a gente pode fazer o treinamento online ele não é uma certificação nós não temos ainda a certificação online mas ele pode ser feito sim remotamente a gente pode estabelecer algum modelo para atender vocês remotamente mas a gente sempre sugere que seja passado na Miracis um dia para o nível básico e dois dias para o nível especialista e aí todos os recursos do Miracis você acaba levando inclusive com a versão demo que vocês levam no treinamento Reginaldo manda em seguida a conclusão do webinar ok a lista de câmeras perfeito Juliano o Eric deve encaminhar para todos os participantes a lista de câmeras há uma pergunta aqui sobre esse vídeo com uma câmera contando três corredores o analítico através de uma câmera pode contar distintamente os três corredores exatamente exatamente como você está vendo no vídeo a gente pode contar distintamente nesse vídeo específico você está vendo a contagem de quantos vão e quantos vêm é possível a gente colocar um contador que já faz essa matemática ele já fala por exemplo quantas pessoas estão naquele corredor naquele momento com a mesma câmera você pode fazer até 40 zonas ou linhas de contagem em uma câmera só sim Juliano existem licenças demo treinamento técnico e comercial você vai entrar em contato diretamente com a Miracis pode entrar em contato com esse meu e-mail que está publicado aqui ou até mesmo aqui com a Axion e eles encaminham a sua solicitação lá para o nosso departamento de certificação o Marcelo Santana ou o Eric Salles vão fazer o agendamento do treinamento e da certificação o Otto está perguntando sobre dispositivos móveis sim Otto existe sim disponibilidade tanto para iOS quanto para Android para acessar o sistema inclusive agora na nova versão que saiu para o Android já temos a possibilidade inclusive de gerenciar os alarmes que são gerados através de analíticos ou até mesmo sem analíticos existem alarmes do Miracis que são vinculados à operação do sistema alarmes vinculados à presença a IOs tudo isso pode ser gerenciado também através de dispositivos móveis no treinamento mais profundo a gente fala sobre isso Gesiel sobre câmeras da Vivotec sim câmeras da Vivotec homologadas Marcelo pergunta se podemos enviar as apresentações e os vídeos sim também vamos pedir para o Eric mandar o link com os vídeos e a apresentação como a gente tinha comentado sobre a pergunta anterior do treinamento online realmente existem muitos integradores que estão fora de São Paulo muitos no Nordeste nós vamos estabelecer uma data limite agora com o Eric Beraldo para a gente fazer esse treinamento online tá legal e mandar para vocês licenças demo a respeito nós temos duas pessoas do Maranhão aqui no chat Ceará legal legal gente o Eric está aqui do meu lado já dizendo que o nosso tempo já terminou ele vai fazer o encerramento e vai dar os próximos passos para vocês isso gente primeiramente muito obrigado pelo comparecimento de todos pelo tempo a gente sabe que o tempo hoje em dia é caro né mas muito obrigado eu vou fazer o seguinte eu vou encaminhar a pesquisa de satisfação para todos vocês mediante as pessoas que responderem a pesquisa de satisfação eu vou encaminhar o material ou seja a apresentação que o Rui fez e também o vídeo tá ok então aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês ótimo legal pessoal muito obrigado pela atenção de todos contem conosco vamos seguir aí na dura missão de colocar tecnologia em todos os mercados um abraço a todos muito obrigado até a próxima tchau